Ciro, boa noite. Boa noite, Rafael. Que análise você faz de uma derrota que o time, visualmente, pelo menos, não encaixou aquilo que tinha sido proposto, até por jogar em casa, com o apoio da torcida, pelo que foi falado também na terça-feira, em entrevista coletiva, para ter esse apoio, para finalizar essa Série B em casa, pelo menos, com uma vitória. A proposta nossa para o jogo era, nós optamos por entrar com uma estrutura que nos proporcionasse ter mais a bola sob o nosso controle. Eu peguei os números agora com o nosso departamento de análise, nós finalizamos o jogo, se não me engano, com 63% ou 62% da posse de bola. A gente, de fato, conseguiu manter a bola mais circulando no nosso pé, acredito que a gente fez um primeiro tempo melhor do que o segundo tempo, em que a gente teve algumas chances para sair na frente do marcador. Tivemos uma dificuldade no primeiro tempo, em que o nosso lado esquerdo de defesa estava sendo sobrecarregado pelas saídas rápidas do bom time do Ituano, que está fazendo uma belíssima campanha. E, num desses desencastes pelo lado esquerdo de defesa, em que a gente desarrumou um pouco a nossa linha defensiva, eles fizeram uma infiltração e o Ailon, com a qualidade que ele tem, fez 1x0. Na nossa avaliação, a gente não estava mal no jogo nesse momento. A gente construiu dois chutes com o Matheus, mais uma chance com o Mossoró, mais uma chance com o Caprini no primeiro tempo. E o pênalti que foi marcado, dentro desse critério que existe de marcações de pênaltis que a gente vê na televisão, nem dá para comentar, enfim. Dependendo do jogo, é pênalti e não é, como a gente viu o Flamengo e não sei o que, não é pênalti, é que é sei lá. Enfim, tivemos a felicidade de não tomar o segundo gol já no primeiro tempo. A proposta para o segundo tempo era de seguir com o controle da bola, mas tentar ser mais agressivo na linha de defesa. Nós treinamos durante a semana também uma formação de 4-2-4, que foi a formação que nós terminamos. A gente seguiu tendo a bola conosco, mas a gente não conseguiu vencer a última linha do Ituano, muito bem postada, jogadores altos ganhando a primeira bola, disputando e ganhando a segunda bola. É um time que está individualmente tendo muitas vitórias pessoais nos últimos jogos, tanto é que é por isso que eles cresceram muito nos últimos jogos. Eu acredito que é claro que o resultado não é nem de perto, que nos manteria vivo, mesmo que o paralelo não nos ajudou. A gente gostaria muito de ter entregue uma vitória para o torcedor que veio nos ajudar. Mas entregamos o que foi possível, acredito que o nosso grupo se entregou, foi no seu limite mais uma vez. E acredito que o final de toda a avaliação do campeonato é um final mais positivo do que negativo. Ciro, qual era a ideia ali na volta do segundo tempo com o Leandrinho, o Felipe, o Coutinho? E queria que você falasse também do sentimento de comandar o time hoje, pela primeira vez na Série B aqui no Estado do Café. A ideia era uma ideia bastante tática, assim, bem tática, né? Nós queríamos que o Leandrinho, ele oscilasse entre pesar um pouco a linha de defesa do Ituano e também sair da linha para jogar junto com o Mossoró, porque ele tem uma capacidade de jogo boa, assim como o Mossoró. A entrada do Felipe no lugar do Alan é pela característica individual do Felipe de ser um jogador de um pouco mais de velocidade, um pouco mais de fundo, um pouco mais ofensivo do que o Alan. Porque a gente precisava construir por ali. E a gente também via que existiam espaços para essa construção desde o primeiro tempo por aquele lado. Então foi uma troca muito de característica individual. A entrada do Coutinho era para a gente também seguir na mesma linha de tentar ter um melhor um contra um, ter um enfrentamento melhor e forçar um pouco mais essa linha de defesa. Acredito que o início do segundo tempo a gente oscilou um pouco. Nós ficamos bastante incomodados com o segundo gol sofrido ali da beira do campo. Ali da beira do campo parecia que poderia ter sido uma falta no GG, depois parece que não foi. E depois o Caprini teve uma bola de costas e também sofreu uma carga e perdeu a bola. Foi um gol que nós não precisávamos ter tomado, não foi um gol construído pelo Ituano. Então, via de fato, nós tomamos dois gols no jogo de situações que nós proporcionamos para o adversário, que veio numa proposta defensiva forte e aproveitou essas duas chances. Ficamos mais expostos, não perdemos a personalidade de tentar buscar o jogo, mesmo assim não sofremos a ponto de aumentar o placar para o adversário. Tentamos, finalizamos com o Coutinho, finalizamos com o Caprini, finalizamos com o Danilo Peu. Tentamos, tentamos o nosso limite. O meu sentimento, a sua segunda pergunta, é, primeiro, de muita gratidão ao clube, ao Adilson Batista, mas eu também preciso fazer um agradecimento todo especial às pessoas que me dão suporte pessoal para estar aqui longe de casa. Na figura do meu pai e da minha mãe, que ao longo de toda a minha vida me deram todo o suporte para eu seguir os caminhos que eu escolhi. Mas, principalmente, na figura da minha esposa e dos meus três filhos, que seguram um fardo gigantesco de ter o pai e o marido longe de casa para ele estar aqui fazendo o que ele gosta. Cirovo, a gente percebeu que hoje nós tivemos a novidade do Gabriel, falando do jogo, um jogo pesado, né? Ele entrou, parece que não sentiu realmente, mostrou toda a personalidade. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, né? Da personalidade dele, da base do Londrina, que parece que realmente não tem sentido, realmente, quando precisa escalar essa garotada e eles têm mostrado serviço. O Gabriel, todas as vezes que ele participou de trabalhos com o grupo profissional, ele sempre foi muito regular, né? Quando nós tivemos a confirmação da ausência do Simon e também da impossibilidade do Denilson, o Gabriel foi a nossa primeira opção para trabalhar nessa linha de quatro. Ele fez um jogo, na minha avaliação, muito bom, por uma estreia, um primeiro jogo. Um jogo difícil, um jogo contra um time chato, encardido, com jogadores competitivos. Eu acredito que o Guri foi muito bem, ele se posicionou muito bem, ele algumas vezes sofreu algumas dificuldades para entender o posicionamento da linha de quatro, mas é normal. A nossa linha de quatro com o Simon, com o Villar e com os dois laterais, ela era muito regular ao longo do campeonato e substituir eles não é fácil. Ele foi muito bem. Tecnicamente acertou mais do que errou. Emocionalmente entrou no jogo, mostrou personalidade. Acredito que o Londrina ganha um atleta promissor e também é bastante legal esse sentimento de proporcionar os guris e os guris responder como o Danilo já respondeu. Enfim, foi muito bem. Ô Ciro, boa noite. Boa noite. Não é segredo para ninguém que o Londrina enfrentou inúmeros problemas extra-campo ao longo do ano, sobretudo atrasos salariais, enfim, questão financeira. O Coutinho até desabafou aqui no final do jogo, disse que, olha, pelos problemas, por salários atrasados, nós fizemos muito mais do que era possível. O que foi mais difícil? O trabalho dentro de campo para trazer um time que lá atrás, pela grande maioria das pessoas, iria brigar só pelo rebaixamento, a construção desse time que chegou brigando até aqui, até a penúltima rodada com possibilidades matemáticas. Foi mais difícil construir esse time competitivo ou lidar com todos os problemas extra-campo. A gente teve ameaça de greve, problemas em aeroporto, jogadores reclamando internamente. O que foi mais difícil para vocês? Eu acredito que nós tivemos momentos bem distintos ao longo do campeonato. A gente teve momentos que o dentro do campo foi um desafio importante, principalmente no início de campeonato, em que, se nós nos lembrarmos, nós até utilizamos isso numa reunião inicial com o grupo de jogadores. Se não me engano, até foi uma matéria do próprio Globo Esporte, que fez uma projeção de um ranking das equipes antes do campeonato, onde chegariam, e o Londrina estava em vigésimo. E nós usamos bastante isso. Alguns momentos, o desafio foi ajustar a equipe dentro do campo, para que o dentro do campo, a performance, pudesse nos dar a confiança necessária para a gente ir acreditando na nossa caminhada. Porque nós começamos o campeonato extremamente desacreditados. Essa que é a grande verdade. Desacreditados por partes de todos os envolvidos. Talvez por um pouco da torcida, talvez por um pouco da imprensa, talvez até mesmo por um pouco de dentro do clube, talvez até mesmo um pouco do grupo. E a gente foi, pela entrega desses guris, a gente foi construindo um novo cenário, uma nova história. Teve outros momentos em que o campo começou a encaixar, que realmente foi bastante desafiador atuar nos bastidores. É, porque a gente tem profissionais, adultos, responsáveis, pais de famílias. E a dor de um é a dor de todos, né? E dentro de uma estrutura coletiva, o individual precisa estar bem. E o individual não é só transportar o jogador para dentro do campo e esperar que ele acerte o domínio, acerte o passe, eu faço um gol, faço uma defesa. Isso é o que aparece, isso é a ponta do iceberg. Tem todo um histórico por trás que constrói a história de cada jogo e que constrói uma campanha. E, como tu falaste, é verdade sim, a gente teve desafios importantes e nós só superamos, não pelo trabalho do Adilson ou o meu ou de qualquer outro que seja, nós só superamos pelo entendimento dos jogadores de que nós tínhamos um pacto e era possível que a gente fizesse algo muito importante. A avaliação interna que a gente tem hoje, o papo ali no vestiário, foi de que a gente está muito triste por não conseguir ir para a última rodada com chance de subir, mas que a gente está muito orgulhoso de ter construído essa história juntos, de ter desenvolvido esse trabalho e que nós somos muito vencedores por isso. Então, mas foi um grande trabalho de todos eles. Eles são os principais responsáveis por isso. Boa noite, Ciro. Eu queria que você falasse da torcida, é assim, é claro que parece até clichê, né? Mas, no final ali, os 2.900 torcedores, eles aplaudiram, até em cima do que o Lúcio falou, das dificuldades que o time vem enfrentando no decorrer do campeonato, desde salários, situações complicadas, mas, ao final, a torcida, observando, levantou, aplaudiu, né? E isso mostra uma satisfação de que o dever foi cumprido. Não conseguiu a meta, mas que o dever foi cumprido. À medida que o campeonato foi nos mostrando possibilidades, a gente foi cada vez acreditando mais. E a gente, todo ser humano, tem um grande problema com a mensuração das expectativas, né? Quando a gente passa a acreditar que, de fato, realmente dá, às vezes a gente pode não valorizar feitos importantes, né? A torcida, todas as vezes que veio, e hoje não foi diferente, sempre nos apoiou, na sua grande parte dos jogos. Raríssimas vezes a gente ou escutou protestos ou vaias, eles sempre estiveram do nosso lado. O que fica para nós é o sentimento de que talvez pudesse ter dado. Talvez, olhando para trás, ao longo da campanha, talvez alguns pequenos percalços de perder um ponto aqui, um ponto ali, ou um jogo escapar, pudesse estar fazendo a diferença agora. Mas tudo isso a gente só avalia dessa forma porque a gente construiu essa caminhada boa ao longo do campeonato. Eu não tenho dúvida de que lá no início do campeonato, se dissessem, se largassem uma sugestão do Londrina estar na penúltima rodada com 53 pontos, 14 vitórias no campeonato, talvez muita gente já dissesse, vamos, aceita sem nem jogar. A gente poderia ter tido mais pontos, né? A gente teve aqui um empate com o Novo Horizontino em casa, perdemos o jogo para o Cruzeiro, depois que o jogo terminou, 15 segundos depois que o jogo terminou, nós perdemos aquele jogo, era mais um ponto, talvez mais três pontos. O jogo contra a Ponte, que realmente foi um jogo que a gente não encaixou. O jogo contra a Tombense, que a gente teve um expulso no primeiro tempo. Então, são pontinhos que nos deixam esse gosto um pouquinho amargo. Mas, tentando ser lúcido, a gente precisa alinhar expectativas com o que a gente realizou. E o que esses guris realizaram é digno de reconhecimento e a torcida fez isso. A torcida abraçou esses guris. E eu acho que isso é muito bacana porque, volto a repetir, não é só um jogo de futebol, não é só ali dentro. Tem muita coisa envolvida e quando a gente vem para cá, se propõe, eles se expõem, lutam e sentem o reconhecimento, é também um prazer muito legal. Ciro, boa tarde, boa noite. Bom, Rodrigo. Em cima do que você falou do reconhecimento, é o trabalho seu e do Adilson. O pessoal fala muito que vocês foram responsáveis diretamente pelo resultado que o time teve e pelo que você colocou mesmo. O time estava cotado para cair, pelo pessoal que colocava que estava lá embaixo. E mudou isso. O time que fecha agora, pelo menos até a penúltima rodada, de novo, conseguiu já há outros anos fazer isso. A sensação que vocês têm de comissão técnica é de mostrar esse valor até pelos dois anos que vocês ficaram aí sem comandarem o time juntos. É um sentimento de dever cumprido, eu posso dizer assim, sabe? Eu acredito que a gente conseguiu, junto com esses guris, fazer uma caminhada que nos exigiu muita força mental. Muita força mental, não só força física. Nosso mental, algumas vezes, chegou próximo do limite. Talvez hoje tenha chegado muito próximo desse limite. porque eram muitas situações, era um dia a dia, eram jogos difíceis, era desconfiança, era uma série de situações que vinham aparecer no nosso caminho e a gente, com o apoio deles, muito mais do que outra palavra, esses guris nos apoiaram. Quando nós chegamos, no dia 8 de março, eles nos receberam de uma forma extremamente profissional e verdadeira e naquele dia a gente fez um pacto com eles e que a gente ia fazer um ano de 2022 que fosse capaz de proporcionar uma mudança na vida de todo mundo, todos nós. E que para isso não ia ser fácil e a gente ia dia após dia. E tudo só foi possível porque eles compraram a ideia. Eles compraram a ideia. Nós passamos por momentos difíceis, antes do primeiro jogo contra o Operário aqui em casa, que a gente veio de uma derrota contra o CRB, que nós tivemos jogadores que foram para o jogo sem estar 100% fisicamente e arrebentaram com o jogo. Fizeram um grande jogo. A capacidade de doação deles por nós também, a gente só tem a agradecer. Eles são... Não vou nem entrar na questão da capacidade técnica individual. Eles são vencedores, são homens, são profissionais diferentes, louváveis, criaram junto com todos nós aqui uma história muito bonita que cada um de nós vai levar para o nosso futuro. Eu tenho certeza que quando a gente passar por novas dificuldades na nossa carreira, nós vamos ter uma história nossa para nos lembrarmos e para onde tirar força para seguir em frente.